Você sabia que alguns nutrientes podem transformar a sua saúde das suas pernas? Hoje vamos revelar 5 vitaminas e 4 minerais que vão melhorar a circulação sanguínea. Fique até o final para descobrir como esses nutrientes podem fazer maravilhas para você. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês uma lista incrível com 5 vitaminas e 4 minerais que são essenciais para melhorar a circulação sanguínea nas pernas e nos pés. E claro, vou falar também sobre as melhores fontes desses nutrientes. Fica comigo até o final porque você não vai querer perder essas dicas incríveis. Mas antes de começarmos, se você curte dicas de saúde, já aproveite e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos todos os dias. Vamos começar falando sobre essas vitaminas e minerais que ajudam na circulação. A circulação sanguínea nas pernas e nos pés pode ser prejudicada por diversos fatores, como a gravidade, que dificulta o retorno do sangue ao coração, causando pernas cansadas, formigamento e até varizes. Vamos ver como os nutrientes podem ajudar a melhorar isso. Vitamina K2 A primeira vitamina é a vitamina K2. Ela está muito ligada ao metabolismo ósseo, vitamina D e cálcio. A vitamina K2 tem um papel crucial em pegar o cálcio excedente no sangue e direcioná-lo para os ossos. Isso evita que o cálcio se acumule nas artérias e veias, prevenindo a formação de placas e melhorando a circulação. Boas fontes de vitamina K2 são a soja fermentada, o kefir, a gema de ovo e o óleo de fígado de bacalhau. Vitamina C A vitamina C é outra poderosa aliada. Ela é essencial para a produção de colágeno, que mantém a elasticidade das veias e artérias. A carência de vitamina C pode afetar a circulação, então é importante consumi-la regularmente. Além dos cítricos, vegetais frescos como brócolis e pimentões são ótimas fontes dessa vitamina. Vitamina D A vitamina D não só fortalece os ossos, mas também melhora o relaxamento dos vasos sanguíneos, auxiliando na circulação. Estudos mostram que a falta de vitamina D pode estar ligada a problemas como aterosclerose. Além do sol, você pode obter vitamina D da gema do ovo, óleo de fígado de bacalhau e peixes gordos. Agora, falando da vitamina E A vitamina E é um potente antioxidante que ajuda na função endotelial e previne a agregação plaquetária, evitando problemas circulatórios. Alimentos como nozes, sementes e abacate são excelentes fontes de vitamina E. Vitamina B3 ou niacina A vitamina B3 ou niacina ajuda a aumentar a produção de óxido nítrico, que dilata os vasos sanguíneos e melhora a circulação. Ela também pode ajudar a equilibrar os níveis de colesterol. Fontes de niacina incluem carnes magras, peixes e cereais integrais. Agora, pessoal, vamos aos minerais essenciais. O ferro é fundamental para a produção de hemoglobina, que transporta oxigênio no sangue. As carnes são ricas em ferro, que é mais facilmente absorvido pelo nosso corpo. Alimentos vegetais também contêm ferro, especialmente quando combinados com vitamina C. O magnésio é crucial para o relaxamento dos vasos sanguíneos e a manutenção de uma pressão arterial saudável. Sementes como as de abóbora e gergelim, além de chocolate amargo, são ótimas fontes de magnésio. O potássio ajuda a regular a pressão arterial ao equilibrar os níveis de sódio no corpo. Alimentos ricos em potássio incluem abacate, banana, batata e água de coco. O cálcio é vital para a contração muscular, inclusive dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação. Além dos laticínios, você pode obter cálcio de vegetais folhosos e sardinhas. Lembrando que, embora seja importante consumir esses nutrientes através da alimentação, a suplementação deve ser feita com orientação médica. Se você gostou dessas dicas, deixe um comentário aqui embaixo contando se você já consome algum desses nutrientes regularmente. E não se esquece de dar um like no vídeo e compartilhar com quem vai gostar dessas informações. Vamos ampliar essa corrente do bem. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Música Música Música